Brought by Harris Mellow Meu Deus é grande e puro santo e eu devo agradecer Sobre tudo o que ele fez na minha vida Meu Deus, tudo o que fizeste por mim Só tenho de agradecer a tua bondade na minha vida No momento da doença, Senhor, ofereceu a cura Até na infelicidade, Senhor, enxugaste-me as lágrimas Tu és o meu curador, Senhor Tu és o meu protetor, Senhor Tu és o meu salvador E o ordeu, o ligado e fora é fé Meu protetor Meu salvador Partimeu, o filho de Timeu Estava sentado no caminho Ouviu Jesus a passar Que tu filho de David tem misericórdia de mim Jesus parou e lhe falou Que queres que te faça? Partimeu, responde a Jesus Mestre que eu tenho a vida Tu és o meu curador, Senhor Tu és o meu protetor, Senhor Meu protetor, Senhor Tu és o meu salvador Meu protetor Meu salvador SES Produtora Meu cura tudo Sobre tudo o que fez, só tenho de agradecer Sobre tudo o que fez, só tenho de agradecer a tua potência na minha vida No momento da doença, Senhor Ofereceu a cura A terno e felicidade, Senhor Enxorraste-me as lágrimas O meu cura tudo Meu protetor Meu salvador É o cura tudo O meu cura tudo O meu cura tudo Meu protetor Meu protetor Meu protetor O meu cura tudo Tchau, tchau, tchau